Sou um astronauta, derivo no teu espaço Por mais que ensaio, só vivo no embaraço Estou bem, tu não estás bem Sou um astronauta à procura dos teus passos Por mais que caio, só corro para os teus braços Estou bem, tu não estás bem I know you, I know you guys, I told you, I know it Que eu só vivo dentro da minha bolha Rasgou-se cada pedaço de folha I know it, que eu só vivo dentro da minha bolha Dentro da minha bolha I wanna go back, 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 back I was so happy, 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 happy Let me go back, 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 back Queiro ser love, 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 love Wanna go back, 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 back I was so happy, 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 happy Let me go back, 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 back Queiro ser love, 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 love Quando me perso, é que há uma porta para passar Tô cansada mas amo aquilo que faço Passo a passo até ficarmos bem Passo a passo até ficarmos bem Se tenho medo é chegar num modo espacial Fico à tua volta numa hora de te inspirar Eu fico bem quando ficarmos bem Eu fico bem quando ficarmos bem I know you, I know you've got something I told you I know you, que eu sou vivo dentro da minha bolha Bolha Rasgou-se cada pedaço de folha I know you, que eu sou vivo dentro da minha bolha Dentro da minha bolha I wanna go I wanna go Happy, happy, happy I wanna go I wanna go Wanna go Happy, happy, happy Happy, happy, happy Let me go Love, 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 love Love, love, love I wanna go Back, 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 back Vamos ser happy We go back, 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 back We go back, back We go back, back We go back, 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 back , que do zé Hope, hope, hope Obrigado.